A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou Cada detalhe, num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou Cada detalhe, num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou Aos olhos do Pai